Pensamentos, vão como o vento, pra se livrar, não lembrar de maus momentos Gostar, gostar de alguém, se preocupar, querer o seu bem Pensamentos, vão como o vento, pra se livrar, não lembrar de maus momentos Gostar, gostar de alguém, se preocupar, querer o seu bem Pensamentos, parei pra escrever os meus pensamentos E olha só pra você ver o que escrevi Me encontro em momentos de dificuldades, conflitos Em meio a sociedade, da casa pro trabalho, do trabalho para casa Assim todo dia, rotina que indesejada Mas vamos lá, vamos lá, não pode desistir, não pode desanimar Cala a voz me avisando, me alertando E eu já daquele jeito na rua, observando Falo isso sempre com muito carinho, meus pais Que graças a Deus ainda vivos, necessidade pra gente já é normal A gente sabe desse jeito até o final Só que viveremos com dignidade, pois somos ricos De pensamentos, sonhos, de verdade, pobres De onde viemos, guielas e becos São milhares que nascem e morrem no gueto O coração aperta, homem ambicioso Da vida nada se leva e quando vai deixar pros outros Acredito em Deus, assim vou continuar, obrigado Meu pai pelo meu rap e eu cantar lá no Rio 2001, um preto emocionado E de repente, um lindo desabafo Parado, reto, de cabeça erguida Mostrando para a gente como a vida nos ensina Com os braços levantados, as mãos fechadas Ao decorrer das suas palavras, dos olhos caíam lágrimas Dono e tornado, não esquecerei desse momento Que nascemos verdadeiro e desse jeito morreremos Eu católico, apostólico e comando Ele dá valor a isso, sei amar todo ser humano Pensamentos vão como vento Pra se livrar, não lembrar de maus momentos Gostar, gostar de alguém Se preocupar, querer o seu bem Pensamentos vão como vento Pra se livrar, não lembrar de maus momentos Gostar, gostar de alguém Se preocupar, querer o seu bem Parei para refletir e viajei Fatos do passado, vários que não acreditei Como é bom guardar na recordação Independente de tudo, aprender a lição Sonhos, muitas vezes não realizava Lágrimas do rosto, decepção amarga Mas mesmo assim, algo dentro de mim me dava forças E eu continuava, que eu consiga No rap ir até o fim É como meu filho pequeno, que faz parte de mim Olhar as pessoas que respeito e me orgulhar Ter a minha mãe ao lado pra me espelhar Felicidades, tristezas pelas duas, chorei E no entanto, na caminhada eu continuei Da menina, da escola, a mina que sobe no palco e rima Se tem um objetivo, lute que Deus ilumina As discriminações que já sofri Quem me olhou com os maus olhos, não pôde me impedir Pois eu replito, viajo em meus pensamentos E aprendi que tudo tem o seu momento Pensamentos vão como o vento Pra se livrar, não lembrar de maus momentos Gostar, gostar de alguém Se preocupar, querer o seu bem Pensamentos vão como o vento Pra se livrar, não lembrar de maus momentos Gostar, gostar de alguém Se preocupar, querer o seu bem O primeiro sorriso, a primeira palavra Não desgasta, não há grana que paga Tudo isso faz parte da vida Força pra subir, coragem na descida A senhora, agradecida Por alguém atravessar com ela a esquina O vovô triste, isolado No asilo, não sendo visitado Uma pessoa gorda, quase obesa Vendo a novela, cheia de incerteza Humanos sem as pernas, em cima do skate Os outros cansados, encostados na parede Tudo que vai Volta, sorrindo com a vitória Chorando na derrota Pensa, relembra, talvez se arrependa Desta vez aprenda Quem perdoa, será perdoado Quem magoa, será magoado Sei que é difícil parar e escutar Assumir o erro, tentar consertar Ódio e amor, próximos vão vivendo Nada mais, nada menos Pensamentos Sahabat Ano 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri